Atenção, alguém quebrou a ampulheta Olhei era dez, já são quinze pras dez Deitei em janeiro, acordei em setembro O tempo girou e voltou de veneta Linhas temporais de outros planetas O ontem caducou, é história Hoje e amanhã, memória Se alguém deixou por orgulho o amor Atrevo-me a dizer A saudade encontrará você Um abraço apertado não custa caro Mas vale muito aqui Eu te amo adiado, é lamentado Daqui até o povo Então aproveite enquanto a luz Não estamos em Vênus Um dia é curto demais Sabe a diferença que o afeto faz Onde a vida é muito curta E o amor é tão fugaz Corações atrelados Dividem a dor multiplicando paz Um abraço apertado não custa caro Mas vale muito aqui Eu te amo adiado, é lamentado Daqui até o povo Então aproveite enquanto a luz Não estamos em Vênus Um dia é curto demais Sabe a diferença que o afeto faz Onde a vida é muito curta Onde a vida é muito curta E o amor é tão fugaz Corações atrelados Dividem a dor Então aproveite enquanto a luz Não estamos em Vênus Um dia é curto demais Sabe a diferença que o afeto faz Onde a vida é muito curta E o amor é tão fugaz Corações atrelados Dividem a dor multiplicando paz Atenção 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 Atenção